Olá, Eva! Oh, Emma, 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 give me the remote control, give it to me, thank you, what, no, it's alright, yeah, you take it, Anna, Emma, Emma, peep peep, peep peep, peep peep, Emma, no, 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 don't go on the chair, I have a chair, Emma, 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 where's the dog? Emma? Emma? Wie macht der Hund? Emma! Wie macht der Hund? Wo! Wo ist der Hund? Emma, como faz o chão? E Emma, como faz o chão? E Emma, como faz a chão? E Emma, como faz o chão? 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 Peep, 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 peep. Oh man, o chão? Oh man, o chão? Eu vou me encerrar. Emma! Olá, mamãe! Hallo! Gostou! Emma! Good girl! Ja, genau! Gostou, como ela pode ir lá. Ah! 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 Ja? Ja, ja. Ah! Emma! 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 Emma, guck mal hier! Oh, gib mal ein Küsschen. Läuft aber auch immer weg hier mit ihrem Ernie. Sie dreht sich immer um und ran weg. Hallo! Hallo! Ja aus, achi какая. Vtip Ver φι aprof. Fselfue. Vatt octone. Vattone. απ' dla Glück Obrigado.